Vamos saber quais, com o David, ao vivo. Bom dia! Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão acompanhando o SCC Meio Dia. É isso mesmo, Fernando. A Prefeitura de Joinville anunciou ontem, em coletiva, na tarde, que o município ingressou aí na fase 3 do plano de contingência contra a Covid-19. Isso significa que o município agora atingiu o seu pior momento de pandemia e que precisou passar para a fase 3 aí do plano de contingência. Outra coisa também, que falou-se ontem, lá na coletiva, é que tudo isso é muito por conta aí dos pacientes que estão procurando, em estado grave, as unidades hospitalares. Por causa disso, o município anunciou aí a reestruturação dos serviços de saúde. A UPA Leste, que fica no bairro Aventureiro, passa agora a funcionar aqui em Joinville como hospital de campanha e a receber pacientes com casos suspeitos e confirmados da Covid-19, que são encaminhados por outras unidades da saúde. Atendimentos pediátricos de urgência e emergência passam agora a ser atendidos na UPA Sul e no Hospital Infantil. E 33 unidades mistas estão atendendo pacientes com casos suspeitos e confirmados de Covid-19. E nessas, os pacientes suspeitos podem procurar diretamente, quando sentirem qualquer sintoma do coronavírus, diretamente para poder realizar lá o teste e receber o atendimento. O secretário da Saúde, o Jean Rodrigues, conversou conosco ontem e falou como é que vai funcionar esse hospital de campanha e quantos leitos serão abertos. Vamos acompanhar. Nossa equipe está nesse momento terminando de reestruturar a UPA Leste lá, fazendo justamente os ajustes dentro da estrutura para fechar esse número. Mas inicialmente nós vamos trabalhar com 20 leitos de semi-intensivo e mais 16 leitos com ponto de enfermaria. Há possibilidade de ampliação ainda, mas está sendo estudado pela equipe técnica. Infelizmente, nós recebemos, Fernando, hoje, uma notícia não muito agradável. Os 88 leitos que estão disponíveis para tratar pacientes com coronavírus no SUS, aqui na cidade, estão ocupados. Isso significa que os três hospitais públicos chegaram à marca de 100% na taxa de ocupação de leitos. Você que está com a gente aqui, acompanhando região por região, este é o David Sacramento. Fernando, como é que está aqui na Serra? Já, já. Antes, vamos fazer um bate-bola aqui, David Sacramento. Objetivo, rápido, informativo. Como é que está a questão da vacinação aí? Qual o grupo que está sendo vacinado neste momento no norte do estado? Nesse momento, o Fernando está sendo vacinado, os idosos, com mais de 80 anos. E isso no Centro Eventos Calhanze, que serve como central de imunização. Vale lembrar para quem está assistindo a gente aí no SCC Meio Dia, que esse atendimento é somente mediante agendamento prévio no site da Prefeitura, que é o joinville.sc.gov.br. Lembrando também que os idosos com mais de 85 anos, os idosos também assistidos por instituições de longa permanência, e também os profissionais da saúde, seguem ainda sendo vacinados aqui no município. Sobre a compra de novas doses da vacina, ontem na coletiva, o prefeito Adriano Silva, ele falou que já está em tratativa junto à FECAM para poder aí viabilizar a compra de 400 mil doses aqui para o município. Muito bem, está aí, David Sacramento. Mais uma perguntinha, como é que está a estrutura aí, hein, David? Antes de eu seguir com os teus colegas aqui, a estrutura, a mão de obra para atender o pessoal aí em Joinville. É, Fernando, esse aí é um problema que foi apontado ontem na coletiva, porque está faltando mão de obra de profissionais capacitados para atuar nessa frente, na linha de frente, contra a Covid-19. É por isso também que a Prefeitura abriu um edital, que já está disponível lá no site, para as pessoas que quiserem, então, estar realizando o seu cadastro, os médicos, e estar servindo aí nessa linha de frente, ajudando as pessoas que estão com a Covid-19. Outra coisa também que foi lançada foi o seguinte plano, a ação voluntária Covid-19. Já tem aqui um código QR do nosso lado, as pessoas que quiserem servir como voluntárias, como enfermagem, técnicos de enfermagem, e também médicos, poderão estar apontando a câmara do seu celular nesse código, e serão, então, direcionados para o site da Prefeitura, da Prefeitura, perdão, e daí poderá estar servindo aí voluntariamente nessa frente aí contra a Covid-19 aqui em Joinville. Volto com você no estúdio, Fernando. David de Sacramento, muito obrigado pela informação, assim a gente acompanhou um raio-x completo da situação do coronavírus no norte do estado.